Olá, a presidenta Dima Rousseff vai assinar hoje um termo de cooperação técnica para que o Brasil volte a produzir insulina. A fabricação do hormônio será feita em um laboratório de Minas Gerais. Ao vivo de Belo Horizonte, a repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, de acordo com o Ministério da Saúde, a parceria que vai transferir tecnologia vai ocorrer entre a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, uma empresa brasileira chamada Bayon, que tem sede aqui em Minas Gerais, e uma empresa ucraniana. A retomada da produção de insulina humana recombinante vai receber investimentos de cerca de 430 milhões de reais, sendo que 80 milhões vão ser investidos pelo governo federal e o restante vai ser financiado pelo BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Ministério da Saúde estima que a economia com a produção nacional de insulina vai chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais. A produção nacional de insulina foi interrompida no ano de 2001. E além da economia, essa retomada da produção em Nova Lima, que fica aqui bem próxima de Belo Horizonte, vai diminuir a vulnerabilidade do Brasil em relação ao mercado internacional de medicamentos em caso de desabastecimento de insulina neste mercado. Relembrando que em 2011, o Ministério da Saúde ampliou o acesso de diabéticos a medicamentos com o programa nacional chamado Saúde Não Tem Preço. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a Produção de Insulina no Brasil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.